Na cidade de Conselheiro Pena, a Polícia Militar prendeu um rapaz que ameaçou jogar uma quantidade de gasolina para atear fogo em uma mulher. Um caso absurdo. O pior é saber o parentesco entre os dois, filho e mãe. O Roberto Tomás está chegando ao vivo com esse caso, Roberto. Boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record, esse dia 1º de janeiro de 2024. Saulo, esse caso foi registrado e, infelizmente, envolve mãe e filho. Uma tragédia, possível tragédia, foi evitada pelos militares que chegaram a tempo de socorrer essa mulher. Segundo informações, o jovem de 22 anos teria passado a noite em companhia de outras pessoas, usando drogas e também consumindo álcool. E ele chegou em casa, isso no relato da mãe, que ele estava transtornado e também apresentava fala desconexa. E começou, do nada, a discutir com ela, passando a agredi-la verbalmente. Ele foi até um local, pegou aí um produto inflamável, gasolina, que estava dentro de uma garrafa e lançou sobre a mulher e também atingindo móveis e ele próprio. Segundo informações, a mulher conseguiu se livrar, trancou-se dentro do banheiro e conseguiu tomar um banho. O rapaz ficou enfurecido com a situação, tentou arrombar a porta. Foi quando a polícia militar chegou até o local e, ouvindo todo o barulho, conseguiu entrar dentro da casa e começou a dialogar com esse jovem. A mulher saiu de dentro do banheiro e contou toda a história. Os policiais deram voz de prisão para o rapaz de 22 anos, que não aceitou, não acatou as ordens e começou a desferir socos e pontapés contra os militares. Ele teve que ser imobilizado e aí preso, foi conduzido para a delegacia de governador Valadares. Saulo.